Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre Frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra J. Joá O joá, cujo nome científico é Osisifus juazeiro, é uma fruta típica do Nordeste do Brasil e de algumas regiões da América do Sul, pertencendo à família das Rhamnaceae. Também é conhecido por vários nomes regionais, como o joá, juazeiro, joá, entre outros. É uma fruta de árvore pequena à média que cresce principalmente em áreas semiáridas e é apreciada por suas características únicas e pelo seu potencial de resistência a condições adversas. Aqui está uma descrição completa do joá. 1. Características físicas A árvore do joá é pequena à média, geralmente atingindo uma altura de 3 a 6 metros. As folhas são simples, opostas e de formato oval. A fruta do joá é pequena, com cerca de 1 a 2 centímetros de diâmetro, e tem uma casca fina e rugosa que varia de verde a amarelo quando madura. A polpa é suculenta e translúcida, com uma cor que pode variar de amarelada a alaranjada. O sabor do joá é único e frequentemente descrito como uma combinação de doce e azedo. 2. Sabor e aroma O sabor do joá é característicamente agridoce, o que o torna distintivo entre outras frutas. O aroma é suave, mas agradável. 3. Nutrição O joá é uma fruta relativamente modesta em termos de valor nutricional. Ele fornece uma quantidade moderada de carboidratos, vitaminas, como vitamina C e minerais. É importante notar que o teor de água na polpa do joá é alto, o que a torna refrescante em regiões quentes e secas. 4. Utilização O joá é consumido principalmente in natura, após retirar a casca. Além disso, é utilizado no preparo de sucos, doces, geleias e bebidas, como licores. É valorizado por sua capacidade de refrescar em climas quentes e áridos. 5. Benefícios para a saúde Do joá é conhecido por suas propriedades medicinais em algumas culturas tradicionais. Disse que a infusão das folhas da árvore é usada para tratar uma variedade de problemas de saúde, incluindo distúrbios gastrointestinais, febres e infecções. No entanto, a pesquisa científica sobre os benefícios à saúde do joá é limitada. 6. Cultivo O joá é uma árvore adaptada a climas áridos e solos secos. Ela é resistente à seca e à escassez de água, o que a torna uma opção viável para regiões semiáridas. O cultivo do joá é comum em áreas do nordeste do Brasil, onde a fruta é uma fonte de alimento e água durante longos períodos de estiagem. 7. Curiosidades O joá é uma fruta que desempenha um papel importante na cultura e tradição de algumas comunidades do nordeste do Brasil. Além de seu uso alimentar, a árvore do joá é valorizada por sua resistência e pelo fornecimento de sombra em regiões quentes e secas. O suco de joá é frequentemente utilizado na fabricação de licores e bebidas alcoólicas tradicionais. A árvore do joá é adaptada à vegetação de caatinda, uma paisagem característica do nordeste do Brasil. Em resumo, o joá é uma fruta singular, conhecida por seu sabor agridoce e sua capacidade de resistir a condições de seca. É uma parte importante da cultura e da tradição em algumas regiões do nordeste do Brasil e é valorizado por seu potencial de fornecer alimento e água em áreas áridas. Espero que tenham gostado. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.